É um ato da maior importância, pela primeira vez no país, em todas as capitais, em várias cidades, o povo se reúne, os movimentos sociais, as centrais, os partidos de esquerda, em defesa da democracia. Uma democracia que aceita também críticas, como é o caso de várias reivindicações contra a política econômica, por maiores direitos, pela manutenção das conquistas. Então é um ato democrático contra o golpe, pelo respeito ao voto popular e contra o direito e o retrocesso. Legenda por Sônia Ruberti